Salve, salve galera do canal MatePlays2Games Acabei de comprar um airdrop especial Para o inscrito E dei 5, 10, 15, 20 caixas Então a gente vai abrir as 20 caixas e vai deixar os 300 diamantes Para ele estar gastando Se você quiser 300 diamantes, se inscreva no canal Deixe seu like, deixe seu comentário E ative as notificações do canal para não estar perdendo nada A gente vai no cofre E vamos ver o que tem lá Nas caixas, vamos bloquear aqui Vamos ver aqui Vamos abrir essa aqui primeiro Uma 24 horas Essa verdinha Vamos ver 40 Quase A gente pega uma permanente Vamos ver Vamos abrir as 4 dessa aqui Para ver 24, 7 dias Não veio Vamos abrir aqui Turista Também não Então você compra 20 caixas E ela não vem Uma permanente É sacanagem Vamos abrir as duas Nenhuma permanente Nenhuma permanente Nenhuma permanente E aí